Deus me proteja de mim E da maldade de gente boa A bondade da pessoa ruim Deus me governa e guarde E ilumine e zele assim Deus me proteja de mim E da maldade de gente boa A bondade da pessoa ruim Deus me governa e guarde E ilumine e zele assim O caminho se conhece andando Então, vez em quando, é bom se perder Perdido fica perguntando Vai só procurando e acha sem saber Perigo é se encontrar perdido Deixa sem ter sido, não olhar, não ver Ou mesmo é ter sexto sentido Sair distraído, espalhar bem, querer Deus me proteja de mim E da maldade de gente boa A bondade da pessoa ruim Deus me governa e guarde E ilumine e zele assim Deus me proteja de mim E da maldade de gente boa E da maldade de gente boa Da bondade da pessoa ruim Deus me governa e guarde E ilumine e zele assim Deus nos ilumine Deus nos ilumine Nesse 2024 O caminho se conhece andando Então, vez em quando, é bom se perder Perdido fica perguntando Vai só procurando e acha sem saber Perigo é se encontrar perdido Deixa sem ter sido, não olhar, não ver Ou mesmo é ter sexto sentido Sair distraído, espalhar bem, querer Deus me proteja de mim E da maldade de gente boa Da bondade da pessoa ruim Deus me governa e guarde E ilumine e zele assim Deus me proteja de mim E da maldade de gente boa Da bondade da pessoa ruim Deus me governa e guarde E ilumine e zele assim E a maldade de gente boa